Agora Beleza? Aqui ó, o motorzão V8 funcionando aqui ó, 302 Tá? Tá com quadrigé, então a marcha lenta fica um pouco oscilante assim, mas é normal Porque o carburador é um carro que trabalha com um comando esportivo E um carburador esportivo também Então o que acontece? Ele não vai dar uma marcha lenta 100% redonda Ele vai ficar quadrado mesmo Um pouquinho quadrado assim ó Mas o motorzão tá potente Eu vou dar uma acelerada que você não vê ó O motorzão tá forte, tá forte Ficou bom hein Ficou 10, ficou 10 mesmo Agora ó, não tem uma fumaça lá atrás ó É isso aí, esse é o nosso trabalho E aí E aí E aí